A vida é tão grande As pessoas são demais Basta ver o lado bom E isso satisfaz Daqui a pouco é sexta-feira Estou sentindo uma sensação É aquela alegria Dos meus amigos e irmãos Lute pelas coisas E pelo seu sonho Está tudo tão perto Lá vem uma luz Vamos, conte-me Diga o que te aflinge E faça o seguinte Lute pelas coisas boas E conte-me Diga o que te aflinde E faça o seguinte Lute pelas coisas boas A vida é tão grande As pessoas são demais Basta ver o lado bom E isso satisfaz Daqui a pouco é sexta-feira Estou sentindo uma sensação É aquela alegria Dos meus amigos e irmãos Lute pelas coisas E pelo seu sonho Está tudo tão perto Lá vem uma luz Vamos, vamos, vamos Lá vem uma luz Lá vem uma luz Diga o que te aflinde E faça o seguinte Lute pelas coisas boas Lute pelas coisas boas Lute pelas coisas boas